Palmeiras, olha a chegada, um chute do Veiga! GOOOOOOOL!!! É do Palmeiras! Rafael Veiga! Logo no início, o Palmeiras! ... com o Isla, Gabriel pediu a bola, vem na entrada da grande área. Um chute pro Palmeiras. Tem um cruzamento na direção do Rodrigo Caio. Sobra na entrada da grande área o chute. Passa o Diego, acreditou de muito longe. Veja mais uma vez. Chute do Diego, pega na cabeça. Pega na cabeça. Bola tocada de calcanhar Isla, faz o toque, o chute colocado! Pra fora! Arrascaeta! Bola tocada pra Felipe Luiz, driblou Felipe Caracara, bateu na traga, no gol! GOOOOOOOL!!! É do Flamengo! É Gabigol! GOOOOOOOL!!! Lá vem Rafael Veiga! Defende Diego Alves! E é escanteio pro Palmeiras! Gabi dominou! Faz a abertura! Bruno bateu pro gol! Defesaça de Everton! Ele cresceu pra cima... Rascaeta! Clareou! É pra bater pro gol! Arrascaeta! GOOOOOOOL!!! É do Flamengo! Arrascaeta! São os instantes iniciais do segundo tempo! Tentativa do Wesley de fora! O Flamengo é perigoso! Everton tentou! Gabigol bate pro gol na pequena área! O Everton defende! Arão! Rola na entrada da grande área! Gabi bateu! Tiro de meta pro Everton! Faz o toque no meio! Danilo sem marcação! Bateu pro gol! Rony batendo o escanteio pro Palmeiras! Tentativa de cabeça! Defende Diego Alves! Cabeçada pro chão! Abriu o espaço! Clareou pro cruzamento! Na pequena área! Olha o gol! Sobre o gol! Olha o Rony! Caiu! Pênalti! Puxado pelo Rodrigo Caio! É pênalti! Teve um... O talento de Rafael Veiga! Bateu o pênalti! GOOOOOOOL!!! Com o Rafael Veiga! GOOOOOOOL!!! Campo! Arrascaeta! É o primeiro pênalti do Flamengo! GOOOOOOOL!!! É a segunda cobrança! Gustavo Gomes bateu! GOOOOOOOL!!! Lá vem Felipe! Olho! Pensou! Bateu! Palmeiras tem 2 a 1! Gustavo Scarpa! GOOOOOOOL!!! Mateuzinho! Bateu o pênalti! O Everton pegou! Lá vai Lua! Pegou! Partiu o Vitinho! Bateu o pênalti! GOOOOOOOL!!! Do lado do Flamengo tá toda nas mãos do Diego Alves! Gol de Vitinho! Copa! Com o Danilo! Danilo bateu! Gabriel! 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 Pênalti! GOOOOOOOL!!! Erros aí do Danilo e do Luan, mas os que fizeram... ...de matar! Vinha! Vem pra cobrança! GOOOOOOOL!!! É! O Everton foi muito bem na bola agora! A trança do super talentoso Gabriel Menino! Pênaltis! Pênaltis! Copa! Lá vem Pepe! Bateu o pênalti! Partiu Gabriel Verón! GOOOOOOOL!!! Michael! Ele vem! Bate! GOOOOOOOL!!! Lá vem Mike! Vem pra cobrança! Diego defesa! Supercopa pro Flamengo! Rodrigo Caio bateu! Rodrigo Caio bateu! Obrigado.